Eu vou tentar mais uma vez Tudo isso vai passar Eu vou entrar na tua casa Eu vou entrar na tua vida Eu vou sentar e esperar De me mandar embora mais uma vez Cadê você que me esqueceu? Quem é você que eu não esqueço? Quem é você que me prendeu E depois me deixou pra trás? Que não vou provocar Por mais que eu cante escrava Pra mim não vai dar Você não vai mudar Você não vai mudar E sabe que sozinho eu não sei onde ir É claro que tu vai dizer que nunca soube o que eu queria E fica fácil pra você se agora já não vale o que passou Os teus amigos, meus amigos não conseguem dizer nada Os meus amigos, teus amigos dizem que não sabem mais quem eu sou E eu não vou E eu não vou ficar E eu não vou ficar E te procurando Aonde eu sei que eu posso encontrar Alguém pra me mudar Que diga que sozinho eu não preciso mais seguir Alguém pra me mudar Que diga que sozinho eu não preciso mais seguir Alguém pra me mudar Eu não vou ficar Sabe sóRI Kendinçam Eu não preciso mais Eu não preciso mais Eu meu E teus Eu sou E teus E teus E teus E teus E teus